O governador Valadares, foram retomadas as buscas pelo homem que se afogou nas águas do Rio Doce ontem à tarde. Segundo testemunhas, ele afundou e não conseguiu mais voltar à superfície. A reportagem está aqui, pode balançar. O afogamento aconteceu na região central de Governador Valadares, no local popularmente conhecido como a Prainha da Rua São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a área é poluída, há correntezas e pedras no fundo. A gente começou a fazer as buscas superficiais, com utilização de barco, com motor de popa. Inicialmente, a gente veio com a equipe de primeira resposta, com menos equipamento, porque o barco, o motor, é um equipamento que a gente deixa reservado para certos tipos de ocorrência, como essa. Mas a gente vem antes para dar uma primeira resposta. Às vezes o pessoal até não compreende, porque a gente veio sem equipamento e tal. Mas, infelizmente, a gente vem para dar uma primeira resposta, mas chegando aqui, diante dos fatos, a gente aguardou a chegada do restante do nosso equipamento, para estar a gente agora fazendo as buscas superficiais. O homem estava pescando próximo àquelas pedras no momento em que se desequilibrou e caiu dentro do Rio Doce. De acordo com testemunhas, segundos depois, foi possível ver o homem surgindo e pedindo socorro. Mas, logo em seguida, desapareceu novamente nas águas. A gente só viu depois que ele começou a gritar. Aí, depois que ele gritou a última vez aqui, eu estava na escada, descendo aqui, aí eu pedi à menina para ligar, que nem eu relatei aqui. Ele subiu e chegou aqui embaixo aqui, tipo, ela afundou, chegou aqui embaixo, ela apareceu de novo. Ele já afundou, já não apareceu mais. Quando a gente chegou, a gente em contato com as testemunhas, o pessoal relatou para a gente que era um mandarilho, né, que estava aí na região da ilha dos Araújos. E ele entrou para dentro do rio para estar pescando ou tomando banho, ninguém sabe ao certo, né. Só que quando a chegada da guarnição já tinha aproximadamente uma hora que ele tinha submergido. Não sei por que o pessoal não fez esse contato tão logo, né. Então, diante dos fatos, né, a gente já há presunção do óbito, né. Tendo em vista que o afogamento, ele foi assistido por uma pessoa e já há mais de uma hora. Então, a gente já tem a presunção do óbito. Uma moradora de um prédio próximo ao local do afogamento escutou os gritos de socorro e acionou os militares. O corpo de bombeiros continua lá na equipe com as buscas, né, mas como disse aí, né, o bombeiro que é especialista, ele diz, né, que é um óbito presumido porque no afogamento a pessoa submergiu uma vez, saiu, duas, três, não voltou mais e ali tá próximo a um trecho que tem bastante pedra, né. Ali quando vai chegar naquela divisa ali do São Tarsísio, ali já é um trecho de muita pedra e o corpo sai tomando pancada, né. Às vezes a pessoa até fica desacordada e não consegue reagir. Que tristeza, né. Vamos aguardar aqui, qualquer novidade só chama aqui, viu equipe?